Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui no canal Amor pelas Orquídeas. Espero que estejam todos com saúde, tudo na paz. Hoje está um dia lindo aqui, é cedo ainda, mas o sol já está vindo assim, bem lindo. Mas a gente agradece quando chove também, que choveu, molhou as plantas, guardei a água da chuva para molhar as orquídeas, molhou a horta, tudo, molhou tudo, uma benção. De vez em quando caiu uma chuvinha por aqui. Aí olha só gente, essa orquídea linda que está. Vou mostrar para vocês a floração das orquídeas. Tudo bom? Bom, então, hoje eu estou atendendo o pedido da minha escrita, né, da águida, a águida Valverde. E ela pediu para eu mostrar a floração das falhanópolis, das que eu comprei, mas aí eu demorei um pouquinho porque eu queria esperar as do tronquinho começar a florescer, para daí estar fazendo vídeo, tá, águida? E aí essas floração das orquídeas aqui é uma homenagem a todos vocês, meus inscritos, tá? Obrigada por tudo, pelos comentários, pelo like. Eu preciso de mais like, tá? Tem mais visualizações e poucos likes. Mas tá gente, quero mostrar, olha só, essa aqui é a que eu comprei e ela já floresceu toda, toda aqui. Ela está querendo soltar aqui mais um doutinho ali para abrir mais botões, então ela está aqui. Mas assim que eu comprei ela, eu já tirei aqui daquele esfagno que vem, tanto com flor ou não, eu tiro e já coloco na pedra da brilheta, carvão misturado com casca de pinos, e aí eu coloco um pouquinho de esfagno aqui só para colocar a adubação, que é os mocotes e o bocache. Então essa aqui que eu comprei daqui, ela vai ficar aqui no vaso. Essa aqui é a outra que eu comprei também, né gente? E aí essa aqui já está terminando a floração já. Mas ela está saindo assim, está crescendo mais a raça floral aqui, com mais uns 4 ou 5 botõezinhos, então ela vai continuar com a raça que eu costumo... Cortar as hastes da florenópolis, não gosto de deixar com a haste para reinificar, para lá, para cá, não. Mas enquanto ela quiser dar mais flores, eu vou deixando. Também, assim que eu comprei com a flor e tudo, eu já tirei também daquele que vem do mercado. E não danifica a planta, tanto é que ela está querendo sair mais os botões ali. E não costumo furar os vasos, né? Então, quando eu quero furar o vaso, gente, quando eu vi, eu já plantei e aí, enfim, foi. Aí fica sem furar o vaso. Essa daqui já é daqui do meu cultivo, branca, maravilhosa, olha só que linda. Aí falta esse botãozinho aqui, né? Mas está vindo mais ali, ó, para depois. Aí essa aqui, como ela saiu um brotinho aqui, porque ela era só uma cepa, né? E esse brotinho aqui, depois da floração, eu quero tirar ele fora com jeitinho, para ver se ele... Se ele enraiza e dá alguma coisa, porque ele está ali quietinho. E quem deu flor foi esse aqui, ó. Aí essas folhas aqui, como ela pegava sol, ela queimou aqui, né? Ela está saudável, maravilhosa, bonitíssima. Aí eu vou mostrar para vocês, olha, mais essa daqui. E essa aqui eu cortei, uma falha nopes, que ficou duvente lá no tronco, né? Coloquei na água, sempre trocando água. E aqui na água, ela... Saiu uma haste aqui, essa. E está saindo mais uma aí embaixo. Não sei se vai vingar, né, gente? E aqui ele está crescendo para sair flor. Se vai vingar, eu não sei, mas está aqui. Linda, né, gente? Quero agradecer a vocês, tá, pelos comentários. E eu tenho muitos inscritos que não comentam o vídeo, que assistem. E eu muito obrigada por meus inscritos que não comentam, mas assistem. E os visitantes também, muito obrigada por assistindo os vídeos. E obrigada para aqueles que estão sempre comentando, assistindo meus, deixando joinha. Para todos os que assistem. E quem está assistindo o vídeo agora e não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever, tá? Para estar sempre recebendo novos vídeos. E aí, eu acho linda a flor branca, né? Maravilhosa. Eu vou mostrar a floração lá no tronquinho, tá, gente? Está começando a floriar agora. Aí, pessoal, ela... Aqui está os tronquinhos, ela fica aqui, né? E aqui mora a sapatinha também, a sapatinha mora sempre aqui. Porque ela gosta de meia sombra. Ó, o sol está chegando aqui, ó. Ó. Não vai alcançar muito lá na sapatinha, mas quando é verão, ela pega lá. Então, pega esse sol aqui, que está chegando ali, ó. Variando. Depois, o sol já sai. No verão, o sol fica mais tempo, mais quente. E eu tenho que afastar elas dali, senão queimar toda a folha da falha nopis. Então, tem que tomar um cuidado. Então, o sol está raiando lá, lindo, né? E aí choveu, né, gente? E a minha horta está maravilhosa. Olha, olha, olha a lera da rúcula, gente, ó. Porque essa chuva ficou linda. Aí tem o alface, tem o alface crescendo, alface que eu estou comendo. E... Cui bastante couve. Aí, agora, vamos aqui na nossa... Que interessa, né? Então, eu vou aproveitar e mostrar para vocês que eu socorri uma falha nopis. Ela estava aqui no tronquinho, que eu mostrei para vocês no vídeo aí, ó. Ela estava ali, né? Mas eu vou ainda comprar outra falha nopis que gosta aqui do tronquinho, como essas aqui gostaram. E vou plantar ali, acaba mais uma ali. Aí, essa aqui, como ela falou para mim que não adiantava, eu insisti que ela não gosta de ficar ali no tronco. Aí, eu tirei ela. Ela já está curada da... O fungo que deu. Tirei ela faz uns quatro dias que eu coloquei aqui. Então, a resposta que ela deu para mim ainda nesses poucos dias não é a raiz. Mas é a folha firme, ó. Ela já firmou toda a folha que estava super... Não queria hidratar a folha molhando tudo, não queria. E essas folhas amarelas aqui, eu... Ó, essa aqui já está saindo, né? Eu vou tirar fora. Aí, essa aqui, eu tenho que esperar sair sozinha. E daí, eu passei vinagre em tudo aqui nas folhas, né? Essas aqui, aqui assim, tudo vinagre. Depois, coloquei canela, daí... Aí, ela se livrou daquele... Daqui do fungo. E essa aqui estava num tronquinho lá, debaixo do telhado. Não pegava a chuva direto nela. E nem sol pleno. Mas ela não se desenvolveu. Só raízes bonitas, grossas, menos o... Menos se desenvolveu nas folhas. Saiu uma folha amarela bem ali no tronquinho dela. Essa aí, eu tive que cortar. A dela ficou só aquela ali. E... Porque quando deu chuva ano passado, ela... No começo desse ano, né? Trovada forte. Aí, ela perdeu todas as folhas e as raízes. Eu... Aí, eu acomodei de volta lá no tronquinho. Mas não adiantou, não adianta insistir. Aí, coloquei aqui no vasso. Acho que eu vou salvar ela. E essa aqui que estava doente, que eu botou uma haste floral, está ali. Está com as folhas firmas. E agora, vamos para a floração, né, gente? Daí, tem essa aqui. Essa... A falhanópolis aqui está com duas hastes florais aqui, ó. Ela começou a abrir ontem o botão aqui. Hoje, já está mais abertinho. E o vegetal dela está lindo, né? Uma planta bem saudável essa. Aqui, erguei aqui, né? A sapatinha está atrapalhando. Olha só que linda, né? Super... Super enraizado ali dentro do vaso. E ela é a... Ela deu três... Bifurcou três hastes aqui na haste dela. Três e ela já está querendo bifurcar a outra. E... E, ó. Ela é diferente. Quando ela abrir toda, assim, ainda, ela vai mudar o tom dela ainda. É bem linda essa planta. Aliás, todas as minhas plantas aqui são lindas, né, gente? Aí, essa branca aqui já está bem... Com... Com cinco, seis flores abertas já. Essa aqui está começando agora. É branca também porque eu queria branca no tronquinho. E aquela branca linda que eu mostrei pra vocês lá, eu ganhei da Nora. Essa aqui eu comprei porque eu queria branca no tronco. E aí tem uma outra branca que eu ganhei do filho. Ó, ela tem essas cinco flores abertas aqui. E mais uma ali embaixo que saiu... Ela abriu... Ela abriu a flor de... A flor abriu de baixo pra cima. Ela está ao contrário. Então, essa aqui, ela bifurcou aqui na aço floral. É... Quatro hastes aqui na aço floral dela. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu prendi ela ali na gente, porque senão ela não vai aguentar tudo só. Quando eu abrir tudo isso aí. Aí, aqui é essa. Essa aqui é de outra cor já. E essa aqui... Já é de outra cor também. Aí, essa aqui... Tá desde novembro aqui, tá saindo ali mais cachinho. Vou deixar ela aqui. E essa aqui é aquela que eu salvei, a branca também. Que tá com a haste ali, tá? Ela melhorou o enraizamento dela. E... Tá ali com a haste pequenininha. Agora já tá grande. Ela fica aqui na beirada. Enquanto o sol não estiver muito quente, ela ficou aí. Aqui tá vindo folhinha nova. E logo ela vai abrir mais botões ali, ó. Desde novembro, tá aí. Então, voltando aqui nessa, ela... Se ela estivesse pegando chuva direto, sol, lá... Porque era chuva direto, né? Mas não pegou chuva direto, nada. Porque aqui sai uma folha... Uma folha amarela ali no meio. Então tá, gente. Obrigada por tudo. Um abraço aí. Eu não vou falar abraço pra cada um. Porque são muitas pessoas, né? Então... Aí vocês já sabem... Que são pra todos vocês que estão aqui comigo. Espero que gostem do vídeo aí. Quem gostou... Comente, deixe seus... Seus likes aí. Aí... Obrigada. Saúde. E até o próximo vídeo, tá, gente? E aí... E aí... E aí... E aí...